Com relação ao trabalhador doméstico, conforme legislação que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico é correto afirmar, é possível a realização de contrato de experiência, podendo ser prorrogado uma vez, desde que somados os dois períodos não ultrapasse 90 dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 5º. Parágrafo 1º. O contrato de experiência poderá ser prorrogado uma vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse 90 dias. O contrato de experiência poderá ser prorrogado uma vez. O contrato de experiência poderá ser prorrogado uma vez.